É, apoio! Palmilhas ortopédicas do pretinho, pra quem só caminha o dia inteiro! Aí, o maluco encontra um amigo. Oi, meu amigo. Amigão. Quanto tempo! É mesmo? Puxa, mas você não havia morrido? Claro que não, Santana, tô aqui, ó, por quê? Porque eu estava vendo na televisão uma importagem de um homem que morreu afogado no rio hoje é cedo. Não, 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 ele estava de camisa amarela? Sim. Estava de calça jeans? Estava. Estava de tênis? Não, estava de chinelo. Graças a Deus! Por quê? Não era eu. Quem foi que ganhou o jogo ontem na Libertadores, Santana? Ô, Grêmio. Muito obrigado. Vou dar uma correntinha hoje, Santana. Quem é que vai ser campeão da Libertadores esse ano? Ô, Grêmio. Quem é que vai ser campeão do Mundial no final do ano? Ô, Grêmio. Quem vai ganhar a Copa do Brasil esse ano? Ô, Grêmio. O Grêmio Prudente, então? Quando uma pessoa vai pra algum clube, assim... O Grêmio Prudente começou perdendo em casa. Um clube, assim, pode ser chamado também de... Grêmio. O cara que tem uma organização escolar, assim, dentro da escola, é o... Grêmio. Qual é o time que tem a torcida mais gay do Brasil? Ô, coirma. Boa, Santana. E aí, Geizu? Vamos fazer uns trocaralhos do carilho, meu. Ó, mais uma coisa que o Geizu tá... Tá me enganando. Esse é do Porana. Ele cansou de pegar as coisas do Pota, agora tá pegando... Você quer me dizer alguma coisa, Geizu? Acho que ele vai fazer o Marcelo agora. Deixa que eu não paro de... Deixa que eu pegue a minha mulher. De ficar embriagado, talada. Tu tá embriagado, Geizu? Não, co... Não. Tu bebeu? Não. Fala. Eu queria me chamar Francisco. O Erasmo Carlos. Fala. Tu viu que o Erasmo Carlos vai retomar a parceria com o Roberto Carlos? É, né? Bom pro Erasmo, né, cara? Vamos fazer uma série de shows juntos. Parece que faltou grana, né? O cheque especial bateu. O Erasmo chamou o... Mas vamos fazer uma série de shows juntos. Roberto e Erasmo de novo. Eu estou aqui. A Rita ali. Eu sou o odiado. O Jorge é amado. Ah, bom. Minha cor favorita é o azul. Giuseppe Verde. Eu não sei quem é, meu. Giuseppe Verde é... Não tenho a mínima ideia de quem é esse. Ele é um italiano. É um italiano. Não, é um russo. Aí, Arthur. Arthur, o estagiário, vai ver pra nós que é Giuseppe Verde. Compositor verde, né? Compositor verde. Ah, verde. Não, verde. Compositor. Vocês estão ganhando só bem. Fala no microfone. Arthur, pode falar no microfone. Não tem problema. Nós já ensinamos o Arthur a falar no microfone. O Giuseppe Verde foi um... Verde! Verde. Foi um compositor italiano lá de 1901. Ah, o KJ conheceu. O Verde, pô. Toda a família é Verde. Aquela música é... Ah, esse é o Verde. Eu sou o bom, o lobo mau. Eu trouxe pouco, meu. A Marisa Monte. A Marisa Monte morreu, né, cara? Não, não, não. Faz mais nada na vida dela. Nada? Errei cinco questões... Tópicos do Twitter agora. Errei cinco questões da prova. O Cacá foi sétimo. Boa. O Silvio gosta de azul escuro. O Roberto e o Marinho. Boa. Eu vou à igreja e aí o Otávio Mesquita, salada. Esses foram alguns trocadais. Muito bom, hein, Jesus? Excelente. Ai, obrigado. Quem aqui tá precisando de uma segunda chance? Eu, meu. O Uni Ritter pode... Ele tá só vivendo. É. Bom carro. E aí, Almirinho? Oh, querido, como é que cê tá? Tô bem, Almir. Pô, esperando eu tô perto. O Magrinânimo volta segunda-feira, né? Volta segunda-feira. É, o Magrinânimo. Coisa boa, né? O Peter tá de volta nessa época. Ele tá meio magrinho. Ele é o Magrinânimo. Vai melhorar muito, muito. Muito, muito. Hoje tá uma bosta. Hoje tá ruim, Almirinho? Hoje tá uma bosta. Vocês todos são muito fracos, seu Magrinânimo. Perfeito nenhum, doutor Maurício. Agora no pretinho básico. Bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, na Libertadores, o Grêmio enviou três no Oriente Petroleiro. É, eu ouvi, doutor Alceu. Tocou, Santana, tava no Olímpico. Estava o Grêmio extremos com o pé direito. É emocionado. Não, não é emocionado, emocionado. Não foi, não jogou, não jogou tão bem o Grêmio quanto o resultado pode fazer parecer. É isso que eu ia dizer. Não se iludam, primeiro lugar, porque o petroleiro aqui, ele é que nem o Veranópolis. O Davi Coimbra tá com o pé muito atrás, na Zero Hora, hoje, tá? Assim, ó, não se iluda. O Davi, Santana, Santana, eu sei quem é esse rapaz. Davi Coimbra, trabalha contigo na Zero Hora, Santana. Calma, eu tenho a palavra. Tu não deixa ninguém falar, não sai. Deixa o Cajê falar ali, Santana. Eu já vou deixar esse rapaz falar, sem antes. O Cajê tá bravo, cara. Eu quero falar sério. Eu também. Então fala sério. Não, pode falar. Diz, Cajê, com a Leandrão. Não se iludam, o primeiro tempo do Grêmio foi ruim, não foi legal. O Oriente Petroleiro, o Pita Balá também, no Olímpico, concorda comigo, né, Pê? Não foi essa coisa toda. Agora nós vamos pegar o Júnior Barranquilla, lá na Colômbia, que, teoricamente, é o adversário mais forte do grupo, ganhou do peruano fora de casa. O peruano é muito ruim aqui. Não, mas não é o peruano. O peruano, teoricamente, é o mais fraco. E agora vamos ver como é que vai ser. Mas não tá essa coisa toda. Meter 3x0 no Oriente Petroleiro no Olímpico não tem nada de mais. Mais do que obrigação. Certo, Pê? Mas é que eu acho que é a primeira partida e tem muita coisa pra fazer. Começou nervoso. Claro, mas aqui, ó, tem que ver o posicionamento do André Lima, que não tá à vontade com o Borges, não é a mesma coisa de jogar com o Jonas, né, o ataque do Grêmio não tá essa coisa toda. E não foi pênalti, né? Vai morrer, cara. Não foi pênalti. É um time habilidoso, é um time técnico hoje. Faz uma respiração boca a boca no Santana. É um time técnico hoje do Grêmio. Diferente de praticamente toda a história do Grêmio. A bola para, gruda no pé do jogador do Lúcio, é um cara que tem um domínio fantástico. O Gabriel, o Douglas, o Carlos Alberto, o Borges. Então é um time muito técnico e com jogadores com características muito próximas. É difícil ainda encaixar, acho que é muito cedo. Tem que permitir tempo. E gosto da ideia do Renato de jogar pra frente com o volante só, por mais que prefira o Adilson e o Rolkenbach ali. Sempre foi colorado. Sempre foi o senhor que não saiu jogando ontem, né? É, pata-meta. E a torcida do Cristiano vai entupir o Heribel do Inter. Por quê? Por quê? Por causa da semifinal, doutor Potter. É Cristiano e já fico o Inter. Esse é o Darth Vader. Esse é o Santana tranquilo. Eu só queria um cigarro ontem. Meu Deus. Eu assisti o jogo do Godoy Cruz ontem, hein, Potter? Não, o Godoy.